Me arrastaram já pra revoada E essa louca em cima de mim Quem quer ser assustada? Tá tudo girando Safada, sarrão Assustada, vencer A rabela jogando Todas elas que eu na dança Sabe que ele patrocina Sem piedade de fã Deixa elas igual piscina Então para de pirraça, bebê Joga a bunda pro de raça Vê, desce, então vem Negar, negar Vê se para que essa parada pode chegar E hoje ela vem, 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 vem Safada pedindo tal, papá, papá Safada pedindo tal, papá, papá Pode chegar, então para de pirraça Pode chegar, joga a bunda pro de raça Cola na base, fica à vontade Que tem de tudo, tem do green Vai pegar viagem Meu bem, rebolar Meu bem, se soltar Se a tropa tá na pista Sempre vai chover mulher Leva elas pro camarim Sei que é tudo o que elas querem Sei que é tudo o que elas querem Me arrastaram já pra revoada Me arrastaram já pra revoada E essa louca em cima de mim Quem quer ser assustada? Tá tudo girão Safada, sarrão Assustada, descer Barra a vela jogando Todas elas querem na trans Sabe que ele patrocina Sem piedade de fã Deixa elas igual piscina Então para de pirraça Bebê Joga a bunda pro de raça Quente Bdc Então vem Negar Vê se para que essa brisa Pode chegar E hoje ela vem E hoje ela vem Vem, 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 vem Safada pedindo tal Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Grrrrrrrrrrrr Yeah, yeah, yeah Safada pedindo tal Pode chegar Então para de pirraça Pode chegar Joga a bunda pro de raça E o java neve, o java neve, né Samba da peça não tá